Hoje, depressão é a principal causa de incapacidade no mundo inteiro. É uma doença que produz alterações de humor e é caracterizada por tristeza profunda e um sentimento forte de desesperança, além de baixa autoestima e sensação de culpa. O cálculo é de que existam mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrendo com esse transtorno no mundo inteiro, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. É uma doença incapacitante, porque afeta a capacidade de trabalhar, interfere com o sono, interfere com a capacidade de estudar, de comer e de socializar, entre outras, e precisa de acompanhamento médico. Para falar mais sobre a depressão, nós convidamos a psiquiatra Rafaela Lima, de Olinda, Pernambuco. Rafaela, o que causa a depressão? A depressão é uma doença multifatorial, então quer dizer que existem várias causas possíveis que podem levar uma pessoa a um processo de adoecimento mental. Então, existem fatores genéticos, como, por exemplo, histórico familiar de depressão. Existem fatores metabólicos de doenças, por exemplo, como hipotiroidismo, que podem mimetizar ou até mesmo agravar quadros de depressão. Existem fatores psicológicos e ambientais, que aí fazem parte de um contexto de vida, em que pode existir a perda de um ente querido, o uso de substâncias psicoativas, ou algum trauma que uma pessoa passe ao longo da vida, que vão ser importantes na determinação do sofrimento psíquico, que pode evoluir para um grave adoecimento mental. Mas é importante a gente avaliar raça, classe, gênero, sexualidade. São marcadores fundamentais para serem investigados durante um processo de adoecimento mental, porque eles podem gerar um grau maior de vulnerabilidade psicossocial, a depender do indivíduo que a gente está cuidando, e precisam sempre serem levados em consideração nesse processo de entendimento do adoecimento mental. Os principais sintomas de depressão são anedonia, que significa uma perda de prazer e de interesse nas atividades que uma pessoa já é habituada a fazer. Existe a hipobulia ou abulia, que fala sobre a vontade. É a ausência ou perda da vontade de realizar essas atividades, como, por exemplo, levantar da cama, assim que a cobra. Existe também a sensação de fadiga, aquele cansaço crônico, que a gente não sabe dizer exatamente de onde vem, mas é um dos sintomas também que se apresenta. Alteração de peso, pode ser um ganho ou uma perda de peso, a depender de cada pessoa. Distúrbios do sono, tanto a falta de sono, que é a insônia, quanto o excesso de sono também. Então, aquela pessoa que se sente sonolenta ao longo do dia. Existe também o impacto na autoestima de uma pessoa. E, além disso, associada a algumas ideias de culpa, de inutilidade. Também tem as funções cognitivas, são muito importantes serem avaliadas. Então, dificuldade de concentração, prejuízo na memória. Em alguns casos, nem todos os casos de depressão vão se apresentar com pensamentos sobre morte ou ideação suicida, mas também é um dos critérios de sintomas que a gente avalia. A ideação suicida não necessariamente é o planejamento ou a vontade de se matar, mas a gente precisa avaliar o grau de desinvestimento de uma pessoa sobre si mesma. Então, por exemplo, você pode não planejar se matar, mas quando vai atravessar a rua, não olha para os dois lados, porque se algo acontecer, não foi você que provocou, mas reflete o desinvestimento de si em relação ao adoecimento. Qual a diferença entre depressão e tristeza? A tristeza é um fenômeno natural da nossa expressão de sentimentos, de emoções. Ela está relacionada à nossa maneira de sentir e de ser no mundo. Então, a tristeza faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa condição humana. Se sentir triste, não tem como viver e não existir essa relação com a tristeza. Mas ela não é e nunca deve ser categorizada como uma patologia, diferentemente da depressão. A depressão é uma doença que pode estar associada a uma tristeza ou não. Existem algumas nuances do que a gente pode entender qual é o limite da tristeza e da depressão, mas a tristeza está na ordem do sentir, do estar no mundo. E a depressão está relacionada a uma doença. Existem tipos diferentes de depressão? A depressão maior ou a depressão unipolar é essa depressão que a gente falou, essas características mais específicas. E é a depressão mais conhecida, digamos assim. É como se fosse a forma clássica. Mas existem também outras formas, como a depressão bipolar. Mas a depressão bipolar vem associada a um quadro de transtorno bipolar. Existe também a depressão psicótica, que vem associada a alguns sintomas psicóticos, como alucinação, delírio. Existe depressão pós-parto, que é aquela depressão que é desenvolvida nesse processo, nesse período de puerpério da pessoa que gesta, seja um homem trans, seja uma mulher cis. Existe a depressão atípica também, que é uma manifestação da depressão, digamos que muitas vezes invisível aos olhos dos outros. É aquela depressão em que a pessoa até sente a tristeza, mas ela não manifesta da forma clássica. Então, a pessoa pode estar deprimida e, ao mesmo tempo, trabalhar, interagir com outras pessoas e, ainda assim, ser uma doença. Quais são os principais tratamentos? Assim como a depressão é uma doença multifatorial, o tratamento também vai ser. Então, a gente não pensa somente em uma estratégia de tratamento. No tratamento farmacológico, ele vai ser estruturado principalmente com o uso de antidepressivos. Mas, não somente. Existe também a possibilidade de associação de classes como estabilizadores de humor ou antipsicóticos, a depender da expressão clínica de uma pessoa. Mas, esse é apenas um dos pilares do tratamento, caso seja necessário. A expressão de uma depressão de uma maneira mais leve, né? Ela pode ser conduzida somente com psicoterapia, que já é muito efetiva. Independente da gravidade, a psicoterapia, ela vai se tornar fundamental no processo terapeuta. O uso de antidepressivos representam algum risco para a saúde? De maneira geral, o uso do antidepressivo, ele não produz um risco à saúde, né? O que existe é a possibilidade da vivência dos efeitos colaterais da medicação, que dura, em média, duas semanas, podendo persistir por um pouco mais de tempo alguns sintomas. Mas, cada pessoa deve ser avaliada por sua individualidade, né? O que a gente precisa entender é que, quando bem indicados, os antidepressivos, eles não só não oferecem um risco à saúde, como eles também têm um potencial de melhora da qualidade de vida e contribuem com o manejo de outras doenças que estão associadas e que o paciente pode já conviver. Existe cura para esse transtorno? Se a gente pensar na cura como uma resolução definitiva de uma doença, não. De modo geral, não só para a depressão, mas para outros transtornos psiquiátricos, a gente fala sobre a remissão. Então, a remissão vai ser uma melhora expressiva dos sintomas que permanecem sob controle durante o tratamento e após esse tratamento, né? Embora sempre haja o risco dessa recidiva. A recidiva é justamente o retorno dos sintomas clínicos.